O Saber Direito desta semana é com o professor Josley Soares e o curso é sobre Direito Trabalhista. Tem dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudujunto.just.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.just.br. Olá, olá caros telespectadores da TV Justiça e queridos alunos de todo o Brasil. Estamos começando agora o nosso quarto encontro deste curso de Adicionais Legais Trabalhistas em que falaremos hoje especificamente sobre o Adicional Noturno. Um grande adicional previsto para o Direito Material do Trabalho. Conversaremos, portanto, na aula de hoje acerca de todas as peculiaridades legais, doutrinárias e também jurisprudenciais acerca desta temática. Bom, você já me conhece. Após apresentar o tema de hoje, queria mais uma vez ressaltar sou o professor Josley Soares, juiz do trabalho em São Paulo e ficaremos juntos, portanto, conversando sobre o Adicional Noturno. Quando se fala em Adicional Noturno para o Direito do Trabalho, é importante, num primeiro momento, verificar que esta questão tem previsão especificamente no texto constitucional. É o artigo 7º e inciso 9 da Constituição Federal quem vai premiar todos os trabalhadores brasileiros com essa história de Adicional Noturno. O artigo 7º da Constituição Federal, neste inciso 9, portanto, quando fala em um Adicional de remuneração para quem trabalha no período noturno, relega a regulamentação deste Adicional para o texto infraconstitucional. Portanto, a base constitucional é esta, artigo 7º e inciso 9. No plano infraconstitucional, é preciso que se verifique cada lei específica para que se oriente aí qual será o parâmetro, qual será o aspecto do Adicional Noturno. Dentro da CLT, vale ressaltar que nós temos um único artigo ali no capítulo de jornadas, aproximadamente, é especificadamente o artigo 73, que vai regular para os trabalhadores urbanos submetidos à CLT, essa história, portanto, de Adicional Noturno. O que esse artigo 73 da CLT vai trazer de importante sobre o Adicional Noturno? Olha aí. Esse artigo 73 vai dizer para os aplicadores do direito que todos aqueles que laborarem em horário noturno farão jus a um Adicional, na razão aí, portanto, de 20% sobre a sua remuneração. Então, falas importantes sobre o 73. A primeira coisa é que esse 73 da CLT vai fixar um horário noturno, ou seja, quem trabalhar numa margem estabelecida pelo próprio texto seletista é que fará jus, portanto, ao Adicional Noturno. Já, já, a gente conversa sobre esse horário. Então, a partir de que horas eu posso considerar noite para fins de Adicional Noturno? Uma outra fala do artigo 73 é quanto à base de cálculo do Adicional Noturno. Mais para frente, a gente vai examinar tudo isso com detalhes, mas desde já, quero te antecipar que o Adicional Noturno possui uma razão, aí, portanto, de 20% sobre a remuneração do empregado. Repare, até aqui, a gente cuidava do Adicional de insalubridade, de periculosidade e também do Adicional de transferência. Os três Adicionais já estudados nesse nosso curso se pautavam sobre o salário mínimo ou sobre o salário base do empregado. Salário mínimo, insalubridade, periculosidade e transferência, salário base do empregado. Nesse nosso quarto Adicional, o Adicional Noturno, é chegada a hora, portanto, de eu te dizer que os 20% serão calculados não sobre o salário base do empregado, mas sim sobre a remuneração. Já fiz a distinção entre remuneração e salário. Você já conhece bem essa história. Salário é aquilo que se combina diretamente com o empregador e remuneração é todo um conjunto que eu recebo a partir do meu contrato de emprego. Como é que fica essa história toda? Remuneração, portanto, vai ser a soma do salário base com todos os adicionais, com todas as parcelas salariais que eu vou receber a partir do meu contrato de emprego. Eu te dava o exemplo das horas extras. Eu te dizia que eu ganho R$ 1.000,00 por mês a título de salário, mais R$ 200,00 a título de horas extras. Então, isso vai ser a minha remuneração. Eu ganho R$ 1.000,00 de salário e mais R$ 500,00 de gorjetas, por exemplo. A minha remuneração será, portanto, R$ 1.500,00. O adicional noturno será calculado não com base nos R$ 1.000,00, mas sim com base em toda a minha remuneração. Vale ressaltar que, especificamente para o caso dos garçons, para os casos das gorjetas, por exemplo, temos a súmula 354, que proíbe o cômputo de gorjeta na base de cálculo do adicional noturno. Então, gorjeta não vai entrar. Mas todas as outras parcelas remuneratórias formarão a base de cálculo deste adicional noturno, que, repetindo, será sempre calculado à margem de 20%. Pois bem, quando se fala em adicional noturno para o direito do trabalho, eu te dizia, é importante se verificar o instrumento normativo infraconstitucional que regulamenta essa matéria dentro de cada área específica. Um exemplo, a classe dos advogados possui a Lei 8.906, de 94. Esta lei, para os advogados, especificamente para a categoria dos advogados, tratará do adicional noturno, ou seja, quanto é o adicional noturno, qual é o horário noturno do advogado e por aí vai. Dentro da CLT, nós também temos um perfil normatizador do nosso adicional noturno. Como é a CLT que trata da generalidade de todos os casos dos trabalhadores brasileiros, ou seja, não tem lei específica, aplicamos a CLT, vamos nos debruçar, a partir desse momento, sobre os contextos do próprio artigo 73, ou seja, os delineamentos da própria CLT. O que ela vai trazer para a gente? Lá no artigo 73, existe a fixação de um horário noturno, como eu já te avisei antecipadamente. A CLT vai dizer, portanto, que o horário noturno do trabalhador brasileiro se inicia às 22 horas e se encerra às 5 da manhã. Se você calcular, fizer uma conta aí nos dedos, nós não teremos, portanto, das 22 às 5, um perfil de 8 horas, que é a nossa jornada constitucional, estabelecida no artigo 7, inciso 13 da Constituição. Como é que eu vou, então, resolver a jornada de um trabalhador das 22 às 5? Todo mundo trabalha às 7 horas? Não. Haverá redução ficta da jornada noturna. Então, ele continua trabalhando fictamente 8 horas. Na prática, é 7. Das 22 às 5, vai dar 7. Mas, fictamente, aos olhos do direito do trabalho, serão 8 horas. Isso porque cada hora noturna não tem 60 minutos para fins de adicional noturno. Terá 52 minutos e 30 segundos. Agora, você que é bom de matemática, vai fazer essa conta e vai ver que, fictamente, das 22 às 5, nós teremos aí 8 horas de labor. Então, a primeira fala do artigo 73 da CLT vai ser exatamente em fixar qual é o horário noturno para o direito do trabalho, das 22 às 5 da manhã. Você já reparou que aí dentro só tem 7 horas na vida real, só que para o direito do trabalho, vale a pena repetir, fictamente, nós temos aí, portanto, as 8 horas. Além disso, o próprio 73 vai fixar, portanto, um percentual de 20% sobre o salário do trabalhador. E fora da CLT, será que existe uma outra lei, um outro parâmetro legal, positivado no nosso direito do trabalho, para tratar de adicional noturno? Temos sim. Estou a falar do adicional noturno da classe dos rurais. Aliás, todas as vezes que se estuda adicional noturno para a CLT, é bom que se trace um paralelo com o adicional noturno da categoria dos rurais. Antes de mais nada, é preciso que você saiba que a lei 5.889 de 73 é quem vai implementar a vida do rural. Então, eles não têm benefícios dentro da CLT. Se eu sou um trabalhador rural, ou seja, eu trabalho para um empregador rural, na lavoura, na agropecuária, na atividade agropastoril, então eu não vou ter benefícios da CLT. Eu tenho uma lei específica, que é a 5.889 de 73. Até aqui tudo bem? Pois bem, essa lei dos rurais, 5.889 de 73, vai traçar especificamente o adicional noturno deles, de quem trabalha no ambiente rural, quem é o empregado rural, daqueles que são empregados rurais. Até aqui, eu te dizia que CLT, 20% e hora ficta, das 22 às 5 da manhã. E para o rural, como é que fica essa história? Você que se debruça sobre esse tema, você que estuda essa história de adicional noturno. Pois bem, para a lei dos rurais, a jornada noturna não é a mesma jornada prevista na CLT, que eu já te expliquei, das 22 às 5. Lá no âmbito rural, nós temos duas jornadas, de acordo com a atividade rural desempenhada por cada empregado. Então, se ele trabalhar na lavoura, ele vai ter uma jornada noturna das 21 às 5 da manhã. E se ele trabalhar na pecuária, ele vai ter uma jornada noturna das 20 às 4 da manhã. Estas são as duas jornadas noturnas da lei dos rurais. Se ele trabalha na lavoura, 21 às 5, todo esse labor noturno vai ter adicional. Se ele trabalha na pecuária, das 20 às 4. Todo esse interstício de tempo vai ter, portanto, a aplicação do adicional noturno também. Quero te dizer que para o âmbito rural, não há a consideração da hora ficta. Então, isso é coisa de CLT. Então, quando você lembrar dessa história de adicional noturno para o rural, esqueça a redução ficta do horário. Não existe. Isso só está previsto dentro da CLT, no artigo 73, em um de seus parágrafos. Para o rural, cada hora vai ter efetivamente 60 minutos, como acontece aí na regra natural da vida. Agora, se por um lado eles não fazem jus a essa redução ficta, como acontece na CLT, por outro, o adicional noturno dos trabalhadores rurais, seja da lavoura, seja da pecuária, se dá de uma forma majorada, ou seja, eles ganham 25% de adicional noturno. Você compreendeu bem essa distinção, mas vamos repassar mais uma vez. Para a CLT, nós temos um adicional de 20% e uma jornada ficta, uma hora que tem apenas 52 minutos e 30 segundos. Ao passo que, para os trabalhadores rurais, eu não tenho hora ficta, cada hora vai ter efetivamente 60 minutos, mas eu conto, portanto, com um adicional maior, ou seja, de 25%. Então, sempre que se pensa em adicional noturno, é importante que se estabeleçam essas pequenas distinções entre a vida do urbano, que é regulamentado pela CLT, e a vida do trabalhador rural, que é estabelecida a partir dos contextos da Lei 5.889, de 1973. Tudo bem? Então, até aqui a gente viu base legal, CLT, e também base legal dos rurais. É importante que você se lembre que pode haver uma categoria específica tratando do seu adicional, como, por exemplo, a categoria dos advogados, que vai tratar de uma jornada específica, para chamar de noturna, de um adicional específico, para ter aí como hora extra. Mas as bases, mas os pilares dessa história toda para o direito do trabalho, a gente costuma estudar, basicamente, os rurais e também os seletistas. Depois de te contar sobre essa história de rural e seletista, é chegada a hora de eu apimentar um pouco mais esse nosso bate-papo, te trazer mais informações específicas sobre essa história do rural. Então, depois de te dar as bases legais sobre essa história, é preciso que eu te informe o porquê de um tratamento diferenciado para essa coisa do adicional noturno. Vamos, então, a esses porquês. Qual é o objetivo, qual é o principal motivo, qual é a principal razão de se pensar em um adicional noturno? Por que alguém que trabalha das 22 às 5 para o âmbito urbano, ou das 21 às 5, ou das 20 às 4 no âmbito rural, merece ter um acréscimo de remuneração, merece ter um adicional? Porque há estudos feitos pelo direito do trabalho, lá no início da CLT em 43, que evidenciam que trabalhar à noite é prejudicial ao ser humano. É como se dissessem esses estudos que aquele que trabalha à noite fica mais fragilizado, fica mais propenso a sofrer um acidente de trabalho. O cérebro humano, revelam esses estudos, foi feito para ficar ligado, digamos assim, durante o dia. O cérebro humano compreende à noite como descanso. É basicamente isso. A partir dessa premissa, evidenciada nesses estudos científicos, o direito do trabalho resolveu premiar aqueles que trabalham na jornada noturna. Ou seja, vamos pagar um pouco mais, vamos dar um adicional desta remuneração que ele já recebe por essa situação mais gravosa dele se inserir no ambiente noturno. Então, o objetivo, se algum dia você for chamado a falar sobre essa história, for chamado a explicar as razões, os detalhes aí, os porquês da existência do adicional noturno, são basicamente esses. Isso foi parar na Constituição de tão importante que, de tanta importância, melhor dizendo, que se atribui a esta temática. Então, assim, existem estudos que justificam a existência do adicional noturno. Não é porque o legislador quis dar e acabou. Não. É pautado em estudos científicos que revelam que o homem foi feito para trabalhar durante o dia e descansar à noite, né? Há uma compreensão pelo cérebro dessa história e quem trabalha, quem subverte, portanto, essa ordem lógica, segundo esses estudos, merece aí, portanto, um adicional. Na sequência, depois de te explicar a base legal, depois de te falar dos objetivos, depois de te trazer aí, portanto, os horários, né? Falamos que o horário noturno, no artigo 73, é das 22 às 5 da manhã. Já conversamos aí, portanto, sobre o rural. Queria te explicar um pouco sobre essa base de cálculo. Eu já evidenciei para você que a base de cálculo desses 20% dos urbanos, ou 25% dos rurais, em termos de adicional noturno, é calculada em cima da remuneração. Mas eu preciso evidenciar, mais uma vez, que este é o primeiro adicional que se diferencia dos outros adicionais que já estudamos até então. Até aqui, eu te falava que os adicionais que a gente estudava, então, insalubridade, periclosidade, e também o próprio adicional de transferência, possuíam bases legais próprias, pautadas no salário. Então, eu te falava, olha, a insalubridade é pautada no salário mínimo. Estudamos aquela confusão toda de súmula vinculante número 4 do Supremo, teoria de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Isso já ficou sedimentado. Depois eu te dizia, olha, a periclosidade é 30% sobre o salário base do empregado. E aí, quando chegamos no adicional de transferência, a interpretação que eu atribuí ao artigo 469 da CLT, quando fala de adicional de transferência, também foi nesse sentido, salário base do empregado. E agora, a primeira revelação que te fiz já na abertura desse nosso encontro, é que a base de cálculo do adicional noturno é sobre a remuneração. Então, guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Bastante importante essa distinção de base de cálculo de uma coisa e de outra quando se fala de adicionais. Aqui, o que se tem é uma fixação de 20% para a CLT no que tange à remuneração. Então, se eu ganhar outras parcelas, o meu adicional noturno será calculado com base em todo o meu conjunto de parcelas. Vamos agora, então, a chegar do momento de eu chamar aqui a primeira pergunta. Vamos a ela. Eu queria saber por quanto tempo o adicional noturno deve ser pago para que seja incorporada a remuneração do empregado. Uma excelente pergunta. A gente escuta esse tipo de pergunta em todas as aulas, em todos os momentos em que a gente trata dessa história de adicional noturno. O adicional noturno é um adicional condicional, assim como todos os adicionais que estudaremos aqui nesse nosso ciclo de estudos. Eu te contava sobre o adicional de insalubridade, que cessada a condição insalubre, cai o adicional. Eu te contava sobre o adicional de periculosidade, você se recorda bem, que uma vez cessada a condição que gera a periculosidade, cai o adicional de periculosidade. A mesma coisa com o adicional de transferência. Então, eu dizia, olha, o empregado foi transferido de São Paulo para ficar três meses em Brasília. Quando ele retornar, ele perde o adicional? Ele perde o adicional, porque os três primeiros eram adicionais condicionais. E quanto ao adicional noturno? Entra nesse mesmo bojo ou ele se incorpora à remuneração? O que eu quero dizer é o seguinte, uma vez cessada a condição noturna, ou seja, fui trabalhar durante o dia, posso perder o adicional? Pode perder o adicional. Então, o adicional noturno, por não ser um adicional fixo, mas sim um adicional condicional, condicionado a quê? Condicionado à razão de trabalhar no ambiente noturno, ele não se incorpora. Então, se te perguntarem em algum momento, se esse adicional precisa de algum tempo para que ele passe a se incorporar na remuneração, não existe. A insalubridade, por exemplo, tinha súmula do TST no seguinte sentido, olha, se a insalubridade for percebida por mais de cinco anos, ela fará parte da remuneração, ela se incorporará, ninguém mais pode tirar essa insalubridade. Aí o empregador perguntava, mas mesmo que eu conserte o ambiente, mesmo que eu dê equipamento de proteção individual, ou que eu transfira ele desta filial para uma outra filial, eu tenho que pagar essa insalubridade? A súmula antiga do TST dizia que sim. Esta súmula para a insalubridade foi superada pela súmula 248. Essa súmula 248, que fala só de insalubridade, diz o seguinte, não, não vamos mandar pagar pela empresa adicional de insalubridade se a condição insalubre não existe mais. Se essa condição insalubre não existe, então acabou o direito dele de ganhar a insalubridade. Mas qual é o fundamento disso? Qual é o cerne dessa questão? Qual é a base legal, qual é a base dessa história toda de se dizer que uma vez modificada a condição, não há mais espaço para o pagamento? É exatamente esse perfil condicional, essa natureza condicional que esses cinco adicionais que estamos estudando aqui no Saber Direito terão. Eu te contei no primeiro encontro que eles são adicionais salariais, enquanto pagos, e são adicionais condicionados. Condicionados a quê? A uma certa situação. Se essa situação não existe mais, eu não mereço mais ganhar o adicional. Então, em suma, respondendo a essa excelente pergunta, eu te diria que não precisa de tempo algum para que eu possa incorporar. Uma vez cessada a condição, esse adicional cai. Ainda que ele tenha sido percebido pelo empregado, por cinco, dez ou mesmo duzentos anos. Ele vai cair quando essa história de ambiente noturno não existe mais. Vamos, então, tratar de mais pontos específicos acerca dessa história de adicional noturno. Pois bem, até aqui base legal, até aqui horário noturno, um pequeno paralelo com os rurais. Falamos também da remuneração, ou seja, isso não vai se incorporar à remuneração. Falamos que isso é calculado em cima da remuneração, e não do salário, como os demais adicionais. Mas, a partir de agora, eu quero tratar de alguns temas que estão relacionados com o adicional noturno. Então, algumas temáticas que o direito do trabalho já resolveu que se relacionam com essa história de adicional noturno. A primeira coisa é exatamente quanto ao trabalho do menor. Olha o que eu tenho para você sobre isso. O texto constitucional, especificamente no artigo 7, senhores, inciso 33 da Constituição, vai ter um cuidado, vai ter uma cautela com os menores. Então, quem já tem esse conhecimento, quem já estudou, ou já leu o artigo 7 em algum momento, sabe que em seu inciso 33, a Constituição fala, olha, menor não pode trabalhar com insalubridade, menor não pode trabalhar com periculosidade, e menor não pode trabalhar em ambiente noturno. Então, se você vai em um bar, em uma balada, em algum momento, e vê um menor, aos olhos do direito do trabalho, abaixo de 18 anos trabalhando, essa condição não está legalizada. Essa condição, aos olhos da Constituição Federal, não pode prevalecer, portanto. Então, o primeiro debate que se estende aqui acerca de adicional noturno, é exatamente essa restrição para o trabalho dos menores. E não é uma restrição que está apenas no plano infraconstitucional. Veja, é uma restrição que advém do texto constitucional. Então, olha quem foi falar disso, olha quem foi vedar que o menor labore no ambiente noturno. E o que era mesmo ambiente noturno? Das 22 às 5, quando se fala de trabalho do urbano, do povo da CLT. Então, das 22 às 5, o menor não pode trabalhar. Mas eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com os senhores. E se ele trabalhar? E se o menor for contratado para trabalhar depois das 22 até as 5 da manhã? Vamos pensar em um menor que tem aí 16 anos, 17 anos. Qual é a consequência advinda deste perfil? Vamos a essa consequência. Se você encontrar um menor que pela Constituição não poderia trabalhar no ambiente noturno, ou seja, das 22 às 5 da manhã, a consequência do direito do trabalho vai ser que ainda assim essa empresa tem que pagar o adicional noturno. Porque olha a argumentação da empresa. Ninguém se excusa de cumprir a lei. Diz a antiga LICC, Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente apelidada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Então, lá tem uma disposição que fala assim, olha, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Então, a empresa, quando ela era chamada na Justiça do Trabalho para pagar o adicional noturno do seu empregado menor, ela dizia, não vou pagar porque ele sabia, está na lei, que ele não podia trabalhar. Então, se ele sabia que não podia trabalhar e a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, se há essa disposição, então, coitado do menor, ele não vai ter direito adicional. Aí o TST, estudando com afinco, estudando de uma forma mais debruçada esse tema, chegou à seguinte conclusão, não, espera um pouquinho, isso não é ilícito, como, por exemplo, vender drogas, como, por exemplo, trabalhar em uma casa de prostituição, ou trabalhar, por exemplo, com tráfico de entorpecentes, clínicas de abortos clandestinos. Isso não tem vedação penal, digamos assim, porque se tivesse, o direito do trabalho não podia adaptar, o direito do trabalho não podia se imiscuir nessas questões. A vedação do trabalho do menor no ambiente noturno é um caso meramente de trabalho proibido. Então, se era meramente proibido, não deveria acontecer. Mas aconteceu, vamos dar um respaldo. Eu, direito do trabalho, não posso deixar desguarnecido o menor, que não podia trabalhar no ambiente noturno, mas que ainda assim trabalhou. Então, hoje o TST manda a empresa pagar o adicional noturno. Essa história de que não podia e sabia que não podia, se fez, então não vai ter o adicional, não prevaleceu. Não compadeceu o TST, que hoje, majoritariamente, manda pagar. E a razão disso é que não é um trabalho ilícito, é um trabalho meramente proibido. Então, o próprio contrato de trabalho do menor não pode acontecer antes dos 16. Você sabe bem disso, exceto na condição de aprendiz, diz o artigo 428 da CLT, e ainda assim, desde que ele tenha 14 anos. Mas se uma pessoa de 15 anos for contratado por uma empresa, depois ela vai ter acesso ao contrato de emprego? E se uma pessoa de 15 anos e meio, por exemplo, for contratado por uma empresa pra ser office boy, pra ser auxiliar de escritório, ele vai ter acesso aos direitos trabalhistas, ainda assim ele terá acesso, melhor dizendo, aos direitos trabalhistas, exatamente porque não é ilícito, era meramente proibido. Então, esse mesmo raciocínio do ilícito e do proibido, que é bastante famoso aí dentro da teoria de nulidades específica do direito do trabalho, nós aplicamos para os casos de adicional noturno. Então, qual é o resumo da ópera? Qual é o resumo desta primeira parte interessante aqui do adicional noturno? Vedação do trabalho noturno dos menores. Então, esse povo não pode trabalhar das 22 às 5. Mas e se trabalhar? O que acontece? Tem direito de entrar na justiça do trabalho e pedir o adicional mesmo assim? Tem direito de entrar na justiça e pedir o adicional mesmo assim. E será deferido? Porque a premissa é, era meramente proibido. Agora, detalhe de rodapé de página. Se o fiscal do trabalho aparece nessa empresa e constata o labor noturno de um menor, essa empresa certamente será multada. O capítulo 626 da CLT trata, e portanto, das multas para o direito do trabalho. E nós sabemos que essas multas atualmente são, inclusive, cobradas e impugnadas dentro da própria justiça do trabalho, como dispõe o artigo 114, inciso 7º da Constituição. Por que eu te disse isso? Como uma nota de rodapé de página, como algo evidenciado, como algo importante, que você frise aí na sua mente. Porque pode parecer que é uma lei vazia, que o próprio texto constitucional não tem valor nenhum. Então, você pode ter pensado assim, poxa, Josley, mas então a Constituição veda, não pode trabalhar. Mas se trabalhar, ele vai receber. E não acontece nada com essa empresa? Acontece. Ela pode até ter a sorte do fiscal do trabalho jamais constatar essa situação. Mas se isso acontecer, se o fiscal faz uma visitinha lá e constata o trabalho do menor, mesmo havendo proibição do texto constitucional, lá no 7º 33, como a gente conversou, então essa empresa será multada. De onde é que advém essa multa? Qualquer violação ao texto seletista é capaz de atrair uma multa. E o Ministério do Trabalho, hoje, no site do Ministério do Trabalho, tem uma tabela lá para cada violação. Então, violou o artigo tal da CLT? Multa de tanto. Violou o artigo tal? Multa de tanto. Certamente, você encontrará um valor específico e isso vai se atualizando aí ao longo do tempo para essa violação também de trabalho do menor. Então, não pode. Mas se trabalhar, vai receber. E se o fiscal passar, vai aplicar uma multa nessa empresa. O que mais de interessante temos acerca dessa história de trabalho no ambiente noturno? Olha, depois de conversar com os senhores acerca do trabalho do menor, e eu te dizia que isso é restrito, que existe uma restrição para esse parâmetro, quero te apresentar ao povo que trabalha num turno específico. É o turno 12 por 36. Nós já conhecemos as problemáticas deste turno 12 por 36. O turno 12 por 36, hoje, é chancelado, é permitido pelo TST, a partir da súmula 444 de sua jurisprudência. Mas existem alguns requisitos para que alguém possa trabalhar no 12 por 36. Primeiro requisito, e já já a gente faz uma ponte com o adicional noturno, mas vamos entender essa história de 12 por 36. Primeiro requisito, previsto na súmula 444, para que eu possa me inserir numa jornada 12 por 36, né? Bastante famigerado aí no nosso cotidiano forense, na nossa vida prática. Uma categoria excepcional. Então, eu posso pedir para um office boy, por exemplo, trabalhar no turno 12 por 36? Não posso. Agora, eu posso pedir para uma enfermeira trabalhar no 12 por 36? Posso, porque é uma atividade excepcional. Ela precisa ficar um tempo maior, inclusive para fazer o acompanhamento dos pacientes. Pode ser que ela mesma consiga acompanhar um paciente de uma forma mais específica, administração de remédios. Galera que trabalha com tecnologia de informação, porque o site sai do ar, porque a informática para, porque precisa de uma informação no sistema. TI em geral, computadores em geral, internet em geral, é uma categoria excepcional. Então, atividades excepcionais, diz a 444, podem ser usadas nessas atividades excepcionais. Nós podemos, aí, portanto, usar o turno 12 por 36. Tudo bem? Mas esse era só o primeiro requisito. Os outros requisitos são, além de se tratar de uma atividade excepcional, tem também que haver previsão em lei ou em norma coletiva, para que eu possa implementar o 12 por 36. Então, você foi contratado para ser auxiliar de escritório. Você pode assinar um papel na empresa, dizendo que você quer trabalhar no 12 por 36? Até pode, mas isso, um dia, na Justiça do Trabalho, vai ser anulado, porque tem que ter previsão em norma coletiva ou em lei. Tudo bem? Então, a lei do motorista permite, a lei do peão de rodeio permite, algumas leis específicas permitem. Se não tiver lei permitindo, pelo menos na norma coletiva, tem que ter essa autorização. Então, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Para a gente fechar, 12 por 36, atividade excepcional, previsão em lei ou em norma coletiva. Até aqui, tudo bem? Então, esta pessoa vai poder trabalhar no 12 por 36. Mas, e se a jornada dela for noturna? Eu trabalho 12 horas, das 7 da noite até 7 da manhã e folgo 36 horas. Trabalhando no 12 por 36, no período da noite, eu faço o juiz adicional noturno? Por muito tempo, se entendeu que não. Hoje, nós temos a OJ 388, da jurisprudência da SDI do TST, Sessão de Dissídios Individuais, que vai nos dizer que não tem problema. Então, no momento em que eu estou trabalhando no período noturno, trabalhei, pus o pé no horário noturno, então das 22 às 5, não interessa a minha escala. Eu vou me submeter ao direito de ganhar um adicional noturno. Então, se eu trabalho, por exemplo, das 7 da noite até as 7 da manhã, tudo que ficou entre 22 e 5 da manhã merece, portanto, uma paga de adicional noturno. De quanto mesmo? De 20% se for urbano, 25% se for rural. Tudo bem? Então, não se impressione. Foi preciso uma OJ do TST, de número 388, nos dizer que sim, mesmo que eu esteja numa escala específica, numa escala excepcional, numa escala mais heterodoxa, mais atípica, como 12 por 36, da súmula 444 do TST, mesmo assim, se eu trabalhar num ambiente noturno dentro dessa escala, eu vou fazer jus, portanto, ao meu adicional noturno. Tudo bem? E quem diz isso pra gente, como já falei, é o OJ 388. Mas agora é chegada a hora de mais uma participação, de mais uma pergunta. Vamos a ela. Eu queria saber se quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento faz jus adicional no turno. Excelente pergunta também. Acabando de tratar, portanto, deste turno específico 12 por 36, é o momento, então, de falar, respondendo aí, portanto, a sua pergunta, do turno ininterrupto de revezamento. Olha, 12 por 36, súmula 444. Eu trabalho 12 horas de um dia, folgo as demais 12 deste dia, e às 24 do dia seguinte. Então, trabalhei 12 e folguei 36. Isso é uma coisa, a gente já entendeu o que é preciso pra que isso seja validado pelo TST, já que é uma jornada excepcional. Agora, e o turno ininterrupto de revezamento, hein? Qual é o parâmetro que se tem sobre essa conversa dentro do direito do trabalho? Olha, turno ininterrupto de revezamento é aquele em que a empresa precisa que eu participe de todas as escalas de trabalho. Ela não quer ter um polvo de manhã, um polvo à tarde, um polvo à noite. Ela quer que haja um revezamento pra que todo mundo faça parte do processo produtivo. Então, funciona mais ou menos assim. Eu quero que o trabalhador do período da manhã fique um certo momento à tarde pra ele conhecer as rotinas da tarde. E que, em um certo momento, ele fique no período da noite, pra que ele conheça também o espírito de trabalho da noite. Então, eu quero que esse trabalhador faça parte de todo o processo produtivo. Então, vamos fazer uma escala de revezamento e, em geral, essa escala é feita por semana. Até existe as mensais, as de 15 em 15 dias, mas, na prática, embora a lei não estabeleça qual é o bloco, a gente vê aí, mais comumente, as escalas semanais. Então, ficaria assim. Numa semana, eu trabalho num período da manhã, na próxima, eu trabalho à tarde, na próxima, à noite. Na outra semana do mês, na quarta semana do mês, eu volto pra manhã, depois à tarde, depois à noite e assim sucessivamente. Só de te explicar, você já conseguiu vislumbrar o dano que isso traz pro trabalho do empregado, pra condição física. Ele deixa de ter compromissos na sua vida pessoal, deixa de acompanhar filho na escola, porque ele não sabe quando é que ele vai estar de manhã, de tarde ou de noite. Ele deixa de ter o lazer dele, os compromissos como um todo, sem se falar que ele vai ter prejuízos no sono, exatamente porque há um momento em que ele vai trabalhar no período noturno. Não é isso que a gente falou? De manhã, de tarde e de noite. Então, em um certo momento, uma semana, por exemplo, ele ficará no período noturno. Mas o que isso tem a ver com o adicional noturno? E a pergunta fala exatamente disso. Ou seja, no período em que eu estiver noturno em interrupto de revezamento, estando eu inserido nessa escala, eu faço jus ou não o adicional noturno? O próprio 73 caput, senhores, da CLT, proibia adicional noturno e está lá expressamente até hoje, para essa gente nos momentos em que ficava na escala da noite. Então, olha, trabalhou de dia ok, na outra semana tarde, na outra semana noite. Tem um direito adicional noturno nesse período em que eu fiquei à noite? O 73 caput da CLT veda expressamente. Se você consultar agora, você vai vislumbrar, você vai observar isso, né? Que o 73 vem e fala, olha, exceto o turno de revezamento, todo mundo tem adicional noturno. Então, assim, isso hoje está superado. A OJ 395 da SDI 1 do TST vem nos dizer que não há como aplicar o 73. Ele não foi recepcionado pelo texto de 88, porque o artigo 73 é da Constituição de 1943 e tirava o povo do turno em interrupção de revezamento do acesso ao adicional noturno. Aí vem a Constituição Federal em 88 e não traz restrição nenhuma. Ela fala, olha, todo mundo vai ganhar adicional noturno. Então, o TST foi lá, baixou a OJ 395 de sua jurisprudência para dizer o seguinte, olha, a gente vai sim pagar o adicional noturno, mesmo que a pessoa esteja inserida e, portanto, no turno em interrupção de revezamento. Então, qual foi a conclusão, né, desta pergunta que foi feita, então? Merece sim, mesmo que o trabalhador esteja inserido no turno em interrupção de revezamento, o adicional noturno. Sobre turno em interrupção de revezamento, basta que se consulte súmula 423 do TST, basta que se consulte artigo 7º da Constituição, inciso 16. Tudo bem? Então, até aqui a gente viu aí as notícias sobre o menor e o adicional noturno, as notícias sobre o turno 12 por 36 e acabamos respondendo uma pergunta, falando das notícias sobre o adicional noturno e o turno em interrupção de revezamento. O que mais que eu queria te explicar? Na sequência, quero te dizer acerca do contexto do adicional noturno com as horas extras. E aqui temos uma questão interessante. A súmula 60 do TST, interpretando o artigo 73, parágrafo 4º e parágrafo 5º, vai nos dizer que, se eu trabalhar recebendo o adicional noturno na jornada noturna, naturalmente, ou seja, das 22 às 5, e precisar fazer horas extras, ou seja, não encerrei a minha jornada às 5, eu fiquei mais duas horas. Então, por exemplo, fiquei 6 e 7, então fiquei mais duas horas. Estas horas que eu estou prorrogando a minha jornada, também devem ser pagas, observando o adicional noturno. Então, ainda que tenha se encerrado, diz a súmula 60, inciso 2 do TST, a hora noturna, 22 às 5, mas se eu fizer a hora extra, essas horas devem ser acompanhadas do adicional noturno. Então, assim, ah, mas já acabou a hora noturna, já é dia, sol já raiou, você não tem mais motivos para receber adicional noturno. Pela súmula 60, tenho sim, porque a ideia do TST é que você tire essa pessoa do ambiente noturno e não peça para ela fazer horas extras. Se pediu, ela já vem cansada, porque trabalhou à noite, está propensa, né, a gente falava dos estudos no início desse nosso encontro, está propensa a sofrer acidente de trabalho, está meio capengando de sono. Então, as horas que forem prorrogadas, diz a súmula 60, merecem vir acompanhadas do adicional noturno. Então, por essas horas, eu vou receber a hora cheia, o adicional de 50% de horas extras, que vamos estudar ainda, e também o adicional noturno. Mas existe também um rodapé de página aqui nessa história toda. Olha o que vai acontecer. Quando se fala na súmula 60, é importante que você saiba que ela usa no inciso 2, para dizer que a prorrogação também vem com o adicional noturno, o termo integralmente. Então, o que ela está propondo? Ela está dizendo que eu tenho que ter trabalhado integralmente no horário noturno. Como se dissesse assim, tem que ter começado às 22 e ter ido até às 5. O que passar, vem com o adicional noturno, mesmo que esteja fora da jornada noturna. Mas tem que trabalhar, diz a súmula 60, dentro de toda a jornada. Eu tenho que ter cumprido toda a jornada noturna. Então, por exemplo, aquela pessoa que começou a trabalhar meia-noite e ficou até às 5, mas ficou fazendo horas extras. Pela súmula, tem direito ao adicional noturno? Não tem, porque não trabalhou integralmente no horário noturno. Integralmente era se ela tivesse começado às 22 e fosse até às 5. Prorrogando, ganhava adicional noturno aqui. Agora, ela não começou às 22, ela começou meia-noite. Então, tem um buraco aqui, ela não trabalhou integralmente no horário noturno. O que vai acontecer? Ela não tem direito a adicional noturno se prorrogar, se houver horas extras lá no final da jornada. O TST, contudo, mesmo tendo a súmula 60, vem mitigando esse termo integralmente, usando o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, assim, se não começou 22 horas, mas começou 10 e meia, não é integralmente, né? Deveria ter começado 10 horas. Começou 10 e meia, um pouquinho depois, mesmo não tendo trabalhado integralmente, TST diz que se passar, vai ter direito a adicional noturno. Começou 11 horas, já vi casos nesse sentido também, não foi integralmente, como dito, como exigido no inciso 2 da súmula 60. Mas, por razoabilidade, o TST vem aplicando a súmula 60 nesse período, nesse contexto também. Então, se prorrogar, o cidadão vai ganhar o adicional noturno junto com a hora extra. Então, a súmula é bem séria, a súmula é bem exigente. Inciso 2, tem que ter trabalhado integralmente na jornada noturna, para que, acabando o período noturno, eu continue ganhando adicional noturno. Mas, hoje, jurisprudencialmente, já temos esse parâmetro aí, que mitiga um pouco o termo integralmente previsto na súmula. Então, a razoabilidade do caso concreto afasta esse termo integralmente e paga em algumas situações, mesmo que o trabalhador não tenha elaborado integralmente no ambiente noturno. Agora, quero fazer mais uma reflexão com os senhores. E se eu comecei a trabalhar às 8 da noite e só terminei 5 da manhã? Eu mereço o adicional noturno de que horas a que horas? Das 8 às 5 da manhã, eu vou merecer o adicional noturno das 22 às 5 da manhã. Não houve prorrogação, né? Prorrogação seria depois. Então, das 22 às 5. O que está antes das 22 horas, não gera adicional noturno. Só o que passa das 22 até às 5. E se passar das 5 e for integral, como já conversamos, tem adicional noturno também. Então, olha, até aqui falamos do 12 por 36, falamos também do ininterrupto de revezamento, conversamos sobre os menores, agora te contava acerca da súmula 60 do TST, e na sequência gostaria de conversar com os senhores sobre a possibilidade, sobre a hipótese, em que o empregado recebe não só o adicional noturno, mas também recebe insalubridade e periculosidade. Como é que fica esse contexto, hein? Já parou para pensar sobre isso? Vamos a ele. Imagine que eu trabalhe na jornada noturna, ou seja, das 22 às 5, mas que, ao mesmo tempo, eu esteja exposto a um ambiente insalubre, a um ambiente periculoso, por exemplo, como já estudamos. O que vem primeiro? Qual é o cálculo que vem primeiro? Simples de entender. Basta que você se lembre que eu te disse que apenas o noturno, até aqui, é que é calculado sobre a remuneração. Então, ele abrange os demais adicionais. O de periculosidade, por exemplo, pode vir depois do adicional noturno? Não pode. Por quê? Porque o de periculosidade é calculado com base no salário. Então, eu só vou usar os mil reais que ele ganha e não os mil com o adicional noturno. Então, eu sempre calculo a periculosidade primeiro e depois eu calculo, por sua vez, o adicional noturno. Porque ele, sim, o adicional noturno, sim, pode ser calculado com base na remuneração. Exceto gogetas, como a gente vai ver lá na súmula 354. E quem vai dizer isso para a gente, senhores, já é um entendimento consolidado do TST através do verbete 259 das OJs, aí, portanto, né? A OJ 259 da SDI 1 do TST. Vamos recapitular. Se eu ganho insalubridade e periculosidade e, ao mesmo tempo, trabalho no ambiente noturno, o que se calcula primeiro? Primeiro, insalubridade e periculosidade. E tudo isso junto, eu coloco os 20% de adicional noturno. Porque o noturno, sim, é calculado com base aí em todas as parcelas salariais, né? A periculosidade, não. É só sobre o salário. A insalubridade era sobre o salário mínimo, mas o noturno vai ter essa ideia e, portanto, como deflui aí, por sua vez, da OJ 259 da SDI 1. Agora, quero te contar sobre a possibilidade de supressão aí, portanto, do adicional noturno. Mas, antes disso, vamos ver se tem mais alguma participação. Pode chamar. Eu gostaria de saber se o empregador pode suprimir o adicional quando muda o horário de trabalho do empregado do período noturno para o diurno. Uma grande questão do direito do trabalho é exatamente essa. Embora esteja já pacificada pela jurisprudência do TST, ainda é bastante comentada, seja em provas de concursos, em provas da OAB ou mesmo no nosso cotidiano, né? Por diversas vezes, nós somos chamados a responder esse tipo de indagação. Então, olha, eu trabalhava no ambiente noturno e, de repente, a empresa trocou o meu horário para o dia e suprimiu o meu adicional. Você já pôde perceber que o adicional noturno, como a gente conversou, é pago à razão de 20% sobre a remuneração. Acabamos de te dizer, inclusive, que ele abrange outros adicionais, se for o caso. Então, ele reflete um valor expressivo. Eu que ganho R$ 1.000,00 de salário, por baixo, vou ganhar pelo menos R$ 200,00 de adicional noturno. 20% aí, portanto. E aí, eu estava trabalhando na empresa, já fazia 10 anos, no ambiente noturno, das 22 às 5. A empresa pode, de uma hora para outra, dizer que eu vou passar a trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde e, consequentemente, suprimir o meu adicional, porque a gente já combinou que ele é o adicional condicional. que ele é o adicional condicional, como preferem alguns. Então, não havendo mais o trabalho no horário noturno, eu posso, portanto, eu e a empresa, tirar o adicional desse trabalhador, já que agora ele está no dia, posso. Quem vai dizer isso para a gente, senhores, é a súmula 265 do TST. Esta súmula 265, ela incentiva a retirada do empregado do período noturno. É melhor para o empregado, entende o TST, como deflui aí, portanto, da súmula 265 de sua jurisprudência, que ele trabalhe durante o dia. E mesmo que ele tenha elaborado por 10, 20, 30, 400 anos durante a noite, vindo para o dia, ele não vem, ele não carrega o adicional noturno, que vai ser suprimido no momento em que ele não trabalhar mais no período noturno. Você pode estar imaginando o seguinte, olha, então ele terá um decréscimo salarial, ele terá uma perda salarial por conta aí dessa história. É verdade isso? Não é verdade. Porque quando se fala em adicionais, os adicionais legais e os cinco principais que a gente está estudando aqui no Saber Direito, você já aprendeu que são condicionados. Então, tudo que é condicionado, eu posso retirar e não haverá uma argumentação no seguinte sentido, olha, está ferindo um direito adquirido, eu já tinha direito adquirido esse adicional. Isso não existe. Ah, olha, está ferindo o artigo 7º da Constituição, inciso 6º, ou seja, violando a irredutibilidade salarial, Constituição veda que o meu salário seja reduzido. Se eu ganhava 1.200 porque tinha adicional noturno, não pode tirar de uma hora para outra, porque eu vou ganhar mil reais a partir de então. Pode sim, súmula 265, então, vai trazer esse contexto, ou seja, pode, pode, portanto, suprimir o adicional quando acaba a condição que dava em seja esse adicional. Depois, então, de responder essa participação, quero conversar com você sobre um último tópico ainda atrelado a essa história de adicional noturno. É exatamente o contexto da súmula 97 da jurisprudência do TST. Essa OJ, essa orientação jurisprudencial de número 97, vai falar sobre as horas extras, ou seja, todas as vezes que o empregado estiver no contexto de horas extras, mas também de adicional noturno, ou seja, trabalhando em ambiente noturno, como é que se fica o cálculo? Como é que se faz o cálculo, então, em perfis remuneratórios? O que que vem primeiro? Porque até aqui eu te dizia que se eu trabalho em um ambiente insalubre ou em um ambiente perigoso, mas também em um ambiente noturno, primeiro eu faço o cálculo da insalubridade ou periculosidade e só então do adicional noturno. Mas se eu tiver um caso concreto em que o trabalhador passa por esses três momentos, ou seja, insalubridade ou periculosidade, trabalho noturno e ainda horas extras, como é que fica o cálculo, o que que vem primeiro? Basta que você coloque a hora extra no final da ponta. Então, primeiro ele ganha periculosidade de 30% sobre o salário. A partir daí eu calculo o adicional noturno, a razão de 20% sobre esta remuneração, salário base de mil reais e adicional de periculosidade de 30%. Só depois que eu tenho a periculosidade e o adicional noturno é que eu vou então para o cálculo das horas extras. Então, a hora extra desse trabalhador, ela termina sendo enriquecida por dois adicionais. Muita gente entende que isso é um efeito cascata e que, portanto, estivesse aí, portanto, proibido pelo direito do trabalho. Não está. O contexto da OJ 259 com a OJ 297, ambas da SDI 1 do TST, vão retratar essa realidade. Vou descobrir o salário, calculo a periculosidade. Os dois juntos, faz-se o cálculo do adicional noturno. E tudo junto gera, portanto, o cálculo da hora extra. Para a gente acabar, então, essa história do contexto da OJ 97, quero te informar também sobre a redução da hora ficta. Preste atenção. Nós conversamos sobre isso e eu te dizia que os trabalhadores urbanos, na linguagem do artigo 73 e seus parágrafos da CLT, além de merecer o adicional noturno, também vão receber uma hora ficta. Haverá uma consideração da hora ficta. Aí eu te explicava, olha, das 22 às 5, não tem 8 horas, mas fictamente tem essas 8 horas. O que eu estou querendo dizer? Passando a hora ficta de 52 minutos e 30 segundos, tudo já vira hora extra. Então, eu vou contar 8 bloquinhos de 52 minutos e 30 segundos. O que passa disso, no caso concreto, já começa, portanto, a dar margem ao pagamento das horas extras. Então, é bem importante que se tenha em mente isso. Um exemplo. Eu trabalhei das 22 até as 5, mas eu passei, portanto, até as 6 da manhã. Eu fui trabalhar até as 6 da manhã. Eu tenho direito, não só a uma hora cheia, eu tenho direito a uma hora cheia, 60 minutos, mais 52 minutos e 30 segundos, e um rabicho de minutos que passam aí, portanto, dessas 6 da manhã. Por quê? Porque trabalhar das 5 às 6, a hora noturna, não é de uma hora, como a gente combinou, mas sim de 52 minutos. Então, eu vou contando 52 minutos e 30 segundos para saber quantas horas e quantos minutos eu tenho direito aí a título de horas extras. Nesse nosso encontro de hoje, então, nós conversávamos aí sobre o adicional noturno. Eu te explicava sobre a base de cálculo, te explicava sobre a regulamentação da CLT e também da Lei dos Rurais, a 5889 de 73. conversamos dos impactos disso quanto ao trabalho do menor e agora, por fim, o contexto do cálculo quando existem outros adicionais. Eu espero que você tenha tirado proveito de mais esta aula e te aguardo para os próximos encontros. Até lá! Tem dúvidas? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.jus.br www.tv-jus.br